Envelhecer com Saúde é o quadro a partir de agora com o Dr. Belizio Neto que traz sempre assuntos sobre geriatria, sempre importantes para você que nos assiste em Caicó, na região do Seridó, no Rio Grande do Norte e pelas redes sociais. Isso aumenta o Tobelizio, mais uma vez, prazer tê-lo com a gente no Conexão em Saúde. Olá telespectadores, um prazer mais uma vez participar do Conexão em Saúde. Mandar um abraço para todos que nos assistem. Muito bem, e o tema de hoje dentro do Envelhecer com Saúde do nosso programa, todo mundo já ouviu falar em automedicação. Quem nunca se automedicou? Que tomou um remédio, que foi indicado por um vizinho, por um amigo, aquela vovó que o neto ouviu alguém falar que tomou um remédio e ficou boa, ele passou pra vovó, pro vovô, pro papai, pra mamãe um remédio, se automedicando. Dr. Belizio, quais os riscos realmente da automedicação? Veja bem, Cardoso e ouvintes, a gente, na geriatria, o paciente idoso, ele é necessário usar muitos medicamentos. Geralmente o idoso toma dois, três, quatro, cinco medicamentos, porque ele tem uma necessidade maior. Ele é mais suscetível ao que a gente chama de doenças crônico-degenerativas. À medida que a gente envelhece, a gente tem uma tendência a ter mais doenças, e mais doenças requer mais medicamento. O idoso, ele também, ele metaboliza esses medicamentos. Quando ele toma um medicamento, ele tem uma absorção, uma metabolização e um depósito do medicamento de maneira diferente do adulto jovem. Ou seja, o idoso, além de tomar mais medicamentos, ele tem um risco maior desse medicamento fazer o que a gente chama de reação adversa. Muita gente conhece como reação. Então, a automedicação entra nesse meio. O idoso toma muitos remédios, o idoso tem uma sensibilidade maior de qualquer remédio a efeito adverso, e a automedicação pode provocar reações indesejáveis, ou interagindo, se somando ao remédio que já toma, ou sendo em doses inadequadas para o paciente acima de 65 anos, ou mesmo inativando aquele medicamento que ele toma para alguma doença. Ele pode inativar, pode aumentar o efeito, ou pode diminuir o efeito. O risco da automedicação são as reações adversas. Reações essas que a gente pode citar no idoso, como quedas. O idoso pode tomar, por exemplo, um medicamento para gripe, um antihistamínico, e esse medicamento se misturar com outros, ou o idoso ser mais suscetível à queda, cair, fraturar, e a vida daquele idoso vai ter um curso diferente. O idoso pode tomar algum medicamento, um simples anti-inflamatório, que pode fazer ele parar num hospital com uma piora de uma insuficiência cardíaca, de um problema de coração. Esse anti-inflamatório pode causar, além da insuficiência cardíaca, levar ele a uma insuficiência renal aguda, pode levar a um sangramento gastrointestinal. Então, o risco desses medicamentos que são feitos, auto-medicados, está em virtude da fragilidade do idoso na sensibilização, na sensibilidade à reação adversa, assim como o risco dele interagir com o número de medicamentos que o paciente idoso, na maioria das vezes, necessita tomar. Então, assim, antes de qualquer auto-medicação, procurar orientação médica? Sem dúvida. A gente vê muitas orientações, eu costumo chamar dos pitaqueiros. São aquelas pessoas que aparecem e dão aquela orientação. Olha, toma essa garrafada, esse remédio, fulano dormiu bem com ele, ou esse outro remédio passou a dor, ah, fulano se tratava disso e está tomando isso agora, está muito melhor. Então, tenha muito cuidado com os pitaqueiros, com os próprios familiares, que às vezes, no intuito de ajudar aquele paciente, fenda atrapalhando, fenda, às vezes, custando a vida desse paciente. Tenha muito cuidado com qualquer auto-medicação. Eu falo qualquer auto-medicação, desde uma vitamina que ele compra na farmácia, passando por aquele indicado pelo pitaqueiro, pelo vizinho, até medicamentos, garrafada, medicamentos fitoterápicos, chá, enfim. Qualquer medicamento, qualquer, pelo menos a intenção que seja um medicamento, não existe essa história de que, não, medicamento natural não faz mal. Se ele faz bem, ele pode fazer mal também. Muito cuidado com o idoso, ele é mais suscetível a fazer reações aos medicamentos, principalmente medicamentos não orientados na prescrição. Oriento sempre a procurar a quem cuida da saúde, o profissional geriátrico, que é quem tem essa aptidão de gerenciar a polifarmácia, de gerenciar o uso de muitos medicamentos em uma pessoa idosa. Doutor Belizio Neto, quais os medicamentos mais perigosos e menos nocivos, realmente, à pessoa humana? Temos aqui, inclusive, um exemplo, olha só, a quantidade de medicamentos comprimidos, que tomados de forma errônea, de forma que você não foi orientado por um profissional, pode realmente causar problema para a sua saúde. Geralmente, essa é a sacolinha do idoso, ele traz a sacolinha com todos os medicamentos. Aqui foi uma simbologia, mas saber que o idoso está sempre tomando muito comprimido. Então, os principais medicamentos que o telespectador deve ter cuidado, quem cuida do idoso ou quem é idoso e tem que ter cuidado, são esses medicamentos anti-inflamatórios, eu diria que colocaria ele em uma classe de medicamento muito inadequado para o idoso, é o nimesulida, tenoxicam, meloxicam, o diclofenac, esses remédios podem levar o paciente a diálise, sangramento gastrointestinal ou piorar alguma coisa no coração. Os medicamentos de receita azul, aqueles medicamentos que são utilizados para insônia, para induzir o sono, esses são campeões de reação adversa, eles dão muita queda em idoso, eles dão problema na memória, dão muito esquecimento, além de causar tolerância, a gente tem que usar cada vez mais doses maiores e causa também a dependência. Colocaria esses dois medicamentos. Existem outros medicamentos antiarríticos, os medicamentos com apressão, mas esses não são tão costumeiros encontrados na farmácia. Então, na dúvida, procure um profissional que cuida do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu avô, e lembre-se que ele é mais suscetível à reação por qualquer outro remédio que não esteja na prescrição dele, e lembre-se que ele sempre vai estar com uma quantidade de comprimidos na sacolinha dele já bem suficiente e com o risco desses medicamentos se misturarem, se interagirem e fazerem reação adversa. Automedicação. Foi o assunto de hoje do Envelhecer com Saúde, dentro do programa Conexão Rígiene em Saúde, pela TV União, pelo blog Cardoso Silva, pelo Dr. Belizio, até o próximo programa. Com certeza, muitos assuntos importantes sobre saúde, sobre geriatria. Até o próximo programa, aguardo todos vocês.